Tá, eu preciso fazer uma confissão pra vocês Eu tô apaixonado por esse moletom do Dio Cara, olha que coisa perfeita O legal é que ainda tem um modelo da parte 1 E também tem esse biquíni Esse biquíni baseado na gravata do Kira Pra você, dá pra sua Jojofeg Ai, que saudade de ter uma Jojofeg E você aí pode adquirir esse rusbando super tesudo do Jotaro Yare yare da Z, gatinha Pra vocês adquirirem esses produtos e muitos outros de Jojo É só acessar o link da nova parceira do canal A loja Itcha Itcha O link tá aí na descrição Speedwagon Pra uns, um Joe Bro Pra mim, uma waifu Brincadeira essa parte É muito difícil não gostar desse personagem Ele com certeza deixou um legado muito grande na história de Jojo E a fundação Speedwagon Até pelo menos a parte 6 Tem grande influência em tudo Graças ao Speedwagon, muita coisa aconteceu Se não fosse Speedwagon Jonathan não teria tido uma jornada tão boa E se não fosse o Jonathan Speedwagon nunca teria saído da sua vida de crimes Da sua vida de malandragem A pureza de Jonathan acabou tocando o coração Desse homem que se converteu de um mero ladrãozinho Pra um homem cheio de honra E que segue o seu coração E hoje, a gente vai falar um pouco sobre algumas lições Que a gente pode aprender com o Speedwagon Na verdade, 7 lições que a gente vai aprender com o Speedwagon Mas antes, comenta aí Qual que é seu momento favorito do Speedwagon? Que momento você acha que se destaca? Não se esquece Protocolo Liz Like, inscrição e sininho Deixa um ora 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 Nesse like Inscrição pra ajudar esse canal A se tornar o maior canal de JoJo do Brasil E o sininho Pra você não perder nenhuma novidade desse canal Meu nome é Otávio Reis Também conhecido como o gordinho mais sexy vivo Também chamado aqui na internet de Otto N. Song E você tá no canal G99 1. A malandragem faz diferença Querendo ou não, ser malandro é uma coisa que importa demais E malandragem não é necessariamente algo ruim Malandragem é experiência de vida É conseguir sacar as coisas que pessoas normais não conseguem Pessoas inocentes A malandragem te ajuda a proteger às vezes algumas pessoas inocentes Speedwagon conseguia sacar algumas coisas Que infelizmente o Jonathan Por ser um cara muito inocente E ter crescido num padrão de vida completamente diferente do Speedwagon Acabava não conseguindo sacar Querendo ou não A visão de um rico sobre as coisas É muito diferente da visão de um pobre Que vive na ralé da sociedade E que no caso dele Rouba pra sobreviver Usa da delinquência e da violência Pra proteger o seu próprio território Em vários momentos da jornada O Speedwagon se demonstra muito útil Percebendo coisas que o Jonathan não consegue perceber Uma das coisas muito interessantes que ele percebe É justamente que o deal é mal de natureza Não existe como mudar isso Speedwagon consegue sacar se uma pessoa presta ou não Só de olhar nos olhos dela Só de ver como essa pessoa anda E é aí que tá a malandragem da vida Que a gente precisa pra sobreviver Você aí deve ter alguma pessoa que você conhece Que é muito malandra Que saca as coisas de primeira E acreditem ou não No meu grupo de amigos Eu sou essa pessoa Eu consigo perceber Se um homem vai me assaltar Só observando as roupas dele Que geralmente são roupas de funkeiro Pela linguagem corporal dele Pois eu assisti muito metaforando E mais algumas outras características Que eu não quero mencionar Pra não parecer um Pound kill Dois Aqueles que estão dispostos a morrer por algo Merecem o nosso respeito Isso foi o que tocou o coração do Speedwagon Jonathan Um inocente riquinho Chega lá Na rua dos ogros Um lugar extremamente perigoso Porque ele queria investigar O veneno que tava sendo dado pro pai dele Ele é atacado por três marginais muito habilidosos E acaba sendo ferido por alguns desses marginais Jonathan não se importa com seus ferimentos Ele podia ter perdido a mão dele O pulso dele é rasgado Mas Jonathan tava com tanta coragem Com tanta determinação Que ele não se importou com nada Ele simplesmente foi e enfrentou todos esses O conflito foi parado Jonathan atacou eles Mas atacou de uma forma Pra que não machucasse Essas pessoas Esses marginais Isso comoveu o coração de Speedwagon Que viu a bondade desse cara Que ele tava realmente disposto A sacrificar tudo Pra fazer o que acredita Pra provar a vilania de Dio Três Existem pessoas que nascem más Uma das frases que mais mexem comigo Do Speedwagon É que Dio não se tornou mal Por causa de sua infância Por tudo que ele sofreu Não Dio nasceu mal Existem pessoas que nascem más Você tem que aceitar isso Existem pessoas que a gente vê uns comportamentos Completamente FDPs Logo que elas nascem Na escola mesmo Não tinha aquele cara que era maldito Que só fazia as coisas porque ele queria ser mal Existem pessoas assim Existem pessoas que querem só prejudicar você Isso é muito triste Mas existem Existem pessoas que tem prazer De ver as outras pra baixo E não é diferente na ficção Existem pessoas exatamente assim Dio não queria só se apossar Da fortuna da família de Allstar Dio queria se apossar De tudo que o Jonathan poderia ser Ele difamou o Jonathan pra todos Ninguém mais queria saber do Jonathan Por culpa dele Ele só tinha a Irina e o Danny Em 2020 Um homem chegou na minha vida Pra me prejudicar Ele contou mentiras sobre mim E tirou de mim Uma das coisas mais preciosas que eu já tive Ele foi um canalha comigo E eu sei bem Como é ter um Dio Na minha pele Esse cara foi mal Porque ele quis Ele é um falso Ele é um cínico E eu espero Que algum dia Tudo o que ele fez pra mim Seja de certa forma Feita a justiça Não por mim Mas a justiça divina 4. Não tem problema chorar Se tem uma cena Que eu acho extremamente legal É quando o Jonathan E seu pai estão chorando Eles estão emocionados Afinal o pai do Jonathan vai morrer E o Speedwagon fala Que chorar é pra maricas Mas esses dois Podem chorar à vontade Porque as lágrimas deles São lágrimas de cavalheiros E isso é muito bonito Ele coloca Essas pessoas admiráveis Um patamar Onde elas estão Acima de qualquer preconceito Mas acima de tudo Apesar de parecer Um pouco preconceituoso Talvez um pouco machista Apesar de eu não achar isso A mensagem que fica é Não tem problema chorar Chorar é bom gente Quando você chora Você liberta Parte do sentimento ruim de você Você bota isso pra fora Então por favor Chorem com mais frequência Não tem problema chorar Chorem de tristeza Chorem por um luto Chorem de alegria Chorem de felicidade Não existe nada mais libertador Do que a lágrima sincera Do seu coração 5 Tenha Simancol Vocês sabem o que é Simancol? É se tocar em certas situações Existem coisas que O anime de Jojo Adaptou diferente do mangá Tipo quando o Speedwagon Espia a Irina E o Jojo No momento em que a Irina Tá cuidando dele E depois de perceber No mangá A Irina Olha pela porta E pergunta o que o Speedwagon Quer No anime O Speedwagon Olha aquilo Ele fala Pô eu tô de vela Melhor eu sair daqui E aí que tá o Simancol Na versão do anime Eu achei que ficou bem legal Isso mostra que o cara Tem um senso Gente Simancol É uma das coisas Mais importantes na vida E eu tenho problemas De Simancol As vezes eu não me toco Das coisas Por exemplo Se tocar que você Tá sendo inconveniente Se tocar que duas pessoas Querem ficar sozinhas E que você tá atrapalhando Se tocar que as pessoas Estão desconfortáveis Com a sua presença Seja qual for o motivo Então tentem perceber isso Porque quando você Tá sendo inconveniente Quando você não tá sendo legal O clima muda Você no fundo Se sente um pouco mal E se você tá se sentindo mal Cara E as pessoas Tão demonstrando que Elas tão mal com você Por perto Que elas não tão tão confortáveis Alguma coisa errada tem Então tomem um chá De Simancol Tentem perceber Nas suas atitudes Se vocês são inconvenientes Ou não Perguntem pras pessoas À sua volta Você acha que eu fui inconveniente Em algum momento Como que eu posso mudar isso Me explica Não custa nada Aprender gente Ninguém gosta De pessoas inconvenientes Eu sei disso Por conta própria Porque eu já fui Um cara Muito inconveniente Seis Aproveite as oportunidades Da vida Speedwagon Era um cara pobre Era um marginal E não foi mostrado Pra gente De forma alguma Mas Speedwagon Ficou milionário Com o que petróleo A história diz Que Speedwagon Estava no deserto Quase morrendo Quando um dia Ele achou petróleo Depois disso Ele investiu E ficou milionário E ficou muito milionário mesmo Porque A fundação Speedwagon Acaba se tornando Algo centenário A fundação Speedwagon Teve muita Muita influência Na história de Jojo Em geral Descobriu coisas Muito importantes E ajudou muito No avanço Da ciência Em geral Você viu O que um homem Conseguiu fazer Aproveitando Uma oportunidade Da vida Speedwagon Como um marginal Sem estudo Poderia simplesmente Ter pego o dinheiro Do petróleo E torrado tudo Seja em mulheres Seja em besteiras Seja em festas O que A maioria das pessoas Que ganham Na loteria Acabam fazendo Existem algumas pesquisas Que muitas das pessoas Que acabam ganhando Nas mega cenas Da vida Acabam voltando A ficar pobres Depois de 1 a 2 anos E isso É muito complicado Speedwagon Aproveitou a oportunidade Achou o petróleo Investiu mais E se tornou Um dos maiores Homens do universo De Jojo's Bizarre Adventures Por favor Se vocês tiverem Uma oportunidade De crescer na vida Cresçam Aproveite Para Para de titubear Você pode porra Entendeu Você tem que acreditar Em você Ninguém precisa acreditar Em você em volta Só você mesmo Seja fiel A aqueles que provam O seu valor Pô gente Por favor O que significa Provar valor Para você Para mim Tem muitos significados Mas se uma pessoa Cuida de você Se uma pessoa Respeita você Se uma pessoa Acredita em você Ela está provando O valor dela De certa forma Para você Se a pessoa Quer te dar um conselho Se a pessoa Parece Se empenhar Para te ajudar Ela provou O valor dela Para você Se ela te ajudou Em algum momento Ela provou O valor E se essa pessoa Foi importante Para você Como O Jonathan Foi para o Speedwagon O que você deve Para ela É fidelidade E fidelidade Não é só Ficar calado Lambendo o saco Dessa pessoa Fidelidade Também significa Não seguir Não seguir essa pessoa Quando ela estiver Errada Então não me entendam Mal aqui Seja fiel Mas parte da fidelidade Está em você Questionar As atitudes Das pessoas Que você ama Que você admira E que conseguiram Conquistar O seu valor Speedwagon Sempre foi Muito fiel A Jojo É tão fiel Que mesmo com a Erina Solteira Depois Ele continuou Amigo dela E seu amigo Erina e Speedwagon Nunca tiveram Nada E além de tudo O legado dele Protegeu a família Joestar Por muitos E muitos anos Na verdade Até o universo Ser recetado Speedwagon Foi um homem Incrível E se tem um nome Que pode Andar do lado Do nome Joestar E Zeppelin Esse nome É Speedwagon Não esquece Protocolo Unis Like Inscrição E sininho Meu nome É Otávio Reis Obrigado Por terem Me ouvido Até aqui E lembrem-se Não fumem Maconha